Tixarrete de cavalo no Mochuara, estamos finalizando o passeio. Alissa, Henrique e Mel vão descer do cavalo. A Alissa corajosamente foi, Mel foi no Mapiose, apelidado de Rodolfo. Rodolfo? Rodolfo. É o Rolfo. Eu vou botar o Rolfo. É mesmo. Agora. Vamos lá. Descer do cavalo. Vai, galera. Descendo do cavalo. Como desmontar. Henrique passou. Alissa. E Mel. Dá tchau para Rodolfo, Mel. A Mel não quer sair. Tira do colinho, pai. Tira ela no colinho. Olha quanto cavalo. Cavalo ser ferido. E aí, olha aqui, Mel. Gostou do cavalo? Gostei. Olha o que, olha o hilou.